Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou-vos mostrar o que eu consegui comprar na Feira do Euro da Rocha por apenas 11€. Antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem, por favor não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar o vosso like e agora sim vamos para o nosso vídeo. Esta feira tem acontecido com mais regularidade no Jumbo. Antes acontecia só 2 a 3 vezes por ano, mas ultimamente até tem havido uma por mês. Eu fui lá à Feira do Euro, não ia com a intuição de comprar nada para fazer vídeo, mas eu achei que valia super a pena vos mostrar. Vamos então saber o que é que eu comprei. Uma das coisas que eu costumo sempre comprar quando há essa feira são as plantas. Eles têm plantas desde 1€ até 5€. Eu compro flores sempre que há essa feira e as flores, apesar de serem baratas, duram bastante. Eu comprei duas plantinhas. Uma delas foi esta. Muito gira. Ela tem assim um amarelinho diferente. Elas vinham bem regadas, vêm bem vivassa. Está aqui o preço, 1€. Comprei não só esta, como também esta, que é maravilhosa. Ela até tinha aqui uma florzinha que veio fechada. Ontem ela abriu, hoje ela fechou novamente. Esta também custou 1€ e ela parece uma espécie de suculenta. Eu acho que é. Eu já comprei destas plantas mais pequenas, mais caras e que não me duraram nem sequer uma semana. Por isso eu espero que esta dure um pouquinho mais, porque eu não tenho muito jeito com suculentas. Mas acho que são super lindas. Dois produtos já estão. Vamos então passar aos próximos. Nessa feira vende em grande variedade, tanto plantas como acessórios para casa, como acessórios de higiene, como produtos de limpeza, tudo um pouco. Eu comprei exatamente tudo um pouco. Eu comprei este vasinho, que também custou 1€. Ele é muito giro. Muito, muito giro. Combina com a decoração aqui do meu quarto. Para ser sincera, eu comprei com o intuito de pôr uma das plantas, mas depois, naquela coisa de querer ver tudo ao mesmo tempo, não reparei que ele é mais pequenino do que o vaso. Assim que eu vi esse pormenor, lembrei-me que eu estou a precisar de um potinho assim para pôr os pincéis e acho que este tem a altura perfeita. Dá para pôr os pincéis e eles ficam um bocadinho de fora. Portanto, este é perfeito, 1€. Super giro. Havia tantos. As plantas também havia muito mais variedades. Eu é que escolhi estas, que achei mais bonitas. E estes potinhos havia variedade e havia vários tamanhos também, cada um no seu preço. Uma coisa que não fui eu que escolhi, que foi o meu marido, que foi mais pela graça. Eu quero saber quem é que se lembra do anúncio deste produto nos anos 90. Quem se lembra do anúncio da champa? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber quem é que se lembra, porque eu acho que é quase impossível uma pessoa não se lembrar desse anúncio. Foi ele que comprou e a primeira coisa que ele me disse quando ele comprou foi eu vou levar este produto porque isto faz-me lembrar o anúncio. e há tanto tempo que eu já não vi este produto à venda. Tem um cheiro de limão neste, no caso, aquele cheiro de detergente bem forte. Até a cor é um bocado radioativa. Mas achámos graça a trazer. Ele também estava por 1€. É mais um produto útil. Depois comprei uma coisa para o meu filho que ele pediu, que foi a escova de dentes. Eu comprei esta macia. Eles tinham lá muitas. Tinham tanto da Oral-B como da Colgate. E esta escova estava também por 1€. É uma escova normal, mas eu acho que compensa quando tem estas peiras, porque estas da Oral-B e da Colgate costumam ser mais caras do que isso. Portanto, acho que foi uma boa compra. Também da Oral-B comprei a pasta de dentes. São um, dois, três. Esta. Esta é de hortelã, normal. Esta tem 75ml. A de 100ml estava por 2€. Eu achei que compensava mais trazer duas destas, mas eu só comprei uma. Pasta de dentes é sempre aquela coisa que convém ter mais do que uma, não é? Porque é uma coisa que se gasta muito rápido. Portanto, uma pasta de dentes 1€. Bom preço, achei. Depois, uma coisa que eu compro sempre ficando à feira de 1€. Não comprei desta vez uma delas, mas há sempre duas coisas que eu compro quando há esta feira. São as pilhas. Eu comprei estas da Panasonic, custaram 1€. E costumo comprar também as lâmpadas, porque ali no meu hall de entrada tem uns... Os bocais do teto falso têm uma medida muito exata. E essas lâmpadas pequenininhas são caras. Tanto no Le Roi como no IKEA acabam por ser um bocadinho caras. No IKEA ainda conseguimos comprar um pouco mais barato quando eles têm aquelas grandes quantidades. As ideais, para mim, são mesmo as do Jumbo. Eu costumo comprar sempre 5 ou 6. Ainda tenho ali algumas, por isso não comprei desta vez. Outra coisa que eu comprei, não podia deixar de ser, não é? É claro, óbvio. Eu comprei este difusor de aromas, no caso é o de chá verde. E ele é muito engraçado, porque o difusor dele... Eu devo ter brilhantes na cara, ignorem por favor, porque eu fiz à janela de... Estava a gravar mais um vídeo de declutter e eu fiz à janela de derrubar o glitter. E então eu fiquei com a casa toda cheia de glitter. Ele é coisa mais fofinha que eu estava a reparar lá no chá. Ele é assim. O coisinho verde normal. E depois vem os palitinhos. Só que um dos palitinhos vem com esta florzinha linda. É a coisa mais fofa. Todos eles vinham. Tinha de chá verde, tinha de lavanda, tinha de baunilha, tinha vários cheirinhos. Eu só trouxe um desta vez, porque eu ainda tenho ali 2 ou 3 por usar. Portanto, achei que não valia a pena trazer. Depois, quando cheguei a casa, fiquei a pensar que podia ter trazido mais 1 ou 2, que é tão barato. Mais 3 produtos. Um deles é uma coisa também só. Aliás, são todos super úteis cá para casa. Eu comprei este absorvente de umidade. Aquelas caixinhas que costumam ter, assim, tiramos e depois fica aqui a água. Eu comprei para colocar dentro do meu roupeiro, porque eu tenho um dos roupeiros num dos quartos, que junta umidade muito facilmente. Devia ter trazido outro. Este tem cheirinho de baunilha, o outro tinha cheirinho de lavanda. Devia ter trazido outro, porque são 2 roupeiros. Mas trouxe um para experimentar. Se vir que é alguma coisa de jeito, eu volto para comprar. Ok. Um desumidificador. 1€ também. E temos mais 2 produtos. Este, para mim, eu estava mesmo a precisar disto. E sempre que ia a alguma loja, não me lembrava de comprar. E quando vi, bati o olho, disse que tinha que comprar mesmo. Tenho, então, uma colher de servida. Deixa-me ver se eu consigo mostrar. É um material nada mau. Eu só tenho uma. Há anos que eu só tenho uma. E desta vez, disse que não, que ia comprar uma. A mais, não é? Que é sempre preciso. Principalmente quando temos cá alguém a jantar ou almoçar. Só uma colher para tirar tudo. Portanto, comprei uma 1€. E comprei também uma espátula. Destas espátulas, usava e uso ainda, mas vão para o lixo. Agora comprei esta. Umas que eu comprei no IKEA há muitos anos. Elas são aquele material próprio para temperaturas altas. Mas eu acho que elas já estão um bocadinho. Estão mesmo a precisar de uma substituição. Por isso, comprei também uma destas. Eles tinham conchas, tinham... Todas custavam 1€. Eles tinham conchas, tinham espátulas, tinham colheres, tinham de tudo um bocadinho. A feira estava um pouquinho menor do que é habitual. Mas estavam com uma variedade muito boa de produtos. Tinha um bocadinho de cada coisa. Tinha copos, tinha pratos. Tinha canecas, taças, flores. Produtos de higiene, produtos de limpeza. Tinham tudo o que vocês possam imaginar em quantidades perfeitas. Eu não quis trazer mais coisas. Eu até policiei-me um pouco. Eu tinha posto mais 2 ou 3 produtos no carrinho. Só que depois acabei por tirar. Eu disse a mim mesma. Tens 10€ para gastar nesta feirinha. Mas acabei por gastar 11. Primeiro porque a gente vai vendo 1€, 1€, 1€, 1€. Quando damos por nós já gastámos 20 ou 30. E eu desta vez disse que não ia gastar mais do que isso para trazer mais coisas para casa. Eu acho que eu fiz umas comprinhas até ajeitores bastante úteis cá para casa. Coisas que eu estava a precisar. Coisas que vou dar uso imediato. Gosto muito destas feirinhas. Se quiserem da próxima vez também posso ter orçamento. E posso ir novamente a essa feirinha da Auchan e trazer várias coisas. Mas um orçamento um pouquinho mais alto e ver o que é que eu consigo comprar. Quero saber o que é que vocês acharam. Eu acho que por 11€ fiquei muito bem servida. Tenho aqui muita coisa útil para usar. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Por favor não se esqueçam de se inscrever ao canal e deixar o vosso like. Eu deixo-lhe um beijinho. E desejo-vos para a próxima quando estiver deste lado vocês estejam por aí. Até à próxima. Tchau.